Muito mais que dor e revolta. A justiça vai ser feita. Mulher que era de trabalho, só tinha só mordor dentro do carro. Mesmo baleado na perna direita, Paulinho abandonou o hospital e foi à delegacia prestar depoimento. Ele estava dentro deste carro, no banco de trás, do lado do passageiro, quando foi atingido. Na porta, a marca do tiro de fuzil que atingiu a perna dele. Atrás, outras marcas. Elas atingiram Matheus Coutinho e Guilherme Lucas Martins Matias. Matheus está internado entre a vida e a morte no Hospital Souza Aguiar, no centro do Rio. Já Guilherme Lucas morreu durante uma cirurgia na mesma unidade de saúde. Os dois foram socorridos por Guilherme, irmão de Matheus, que era quem dirigia o veículo. Estou com um turbilhão na minha cabeça. Não sei o que falar, tá ligado? Eu tive que falar para a mãe do cara que o filho dele morreu, que o filho dela morreu. Não sai da minha cabeça. Eu tenho um filho, nome igualzinho o meu, tenho um filho, deixou um filho de seis anos, meu filho tem sete. Os quatro jovens voltavam para casa após comemorarem o aniversário de 26 anos de Guilherme Lucas, onde todos moram, o caminho deles se cruzou com o de dois policiais militares. Os tiros que atingiram Paulinho e Matheus e mataram Guilherme Lucas partiram do fuzil de um dos PMs. Os dois policiais militares envolvidos no caso também prestaram depoimento aqui na delegacia. Eles disseram que ao verem um carro em alta velocidade na contramão, um deles teria se dirigido ao meio da via e feito um sinal para que o veículo parasse. O motorista não teria obedecido a ordem de parada e, por isso, para não ser atropelado, o policial teria se jogado no chão. Ao cair, o PM disse ter visto um homem no banco de trás segurando uma arma e, por isso, atirou sete vezes na direção do veículo. Essa versão é contestada pelas famílias e pelos próprios rapazes que estavam no carro. Para eu acessar a rua Fiali na contramão, ela é subida. Como que eu estava descendo em alta velocidade? E que arma é essa? Cadê? Eu vim aqui, eu botei a cara, ele botou a cara, meu irmão botou a cara, todo mundo botou a cara. Não tem arma nenhuma, não tinha arma, não tinha droga, não tinha nada. A gente estava voltando do baile somente. Saíram atirando um carro, entendeu? Só morador, nem perguntaram, nem pararam o carro, nem nada. Na delegacia, nós também conversamos com os pais dos sobreviventes. O carro é correto, está tudo em dia, não tem nem multa, tudo certinho. Por que ele não prendeu ninguém no hospital, não foi se tinha arma? O carro foi levado pelas próprias vítimas à delegacia. Uma perícia ainda deve ser realizada no veículo. Em nota, a PM informou que abriu um procedimento para apurar o caso e que as câmeras nos uniformes dos policiais já foram recolhidas para que as imagens sejam analisadas. Agora, a câmera dele, se filmou, se tiver filmado, vai dizer a verdade, vai esclarecer. Se elas não tiverem sido adulteradas, aí eu acho que vai esclarecer certinho quem está mentindo, quem não está. A morte do Guilherme não pode ficar em vão. Rapaz trabalhador que eu conheço, trabalhava no posto de gasolina, entendeu? Eu vivo pequeno, que nem meus filhos, e não pode ficar em vão.